Mais uma previsão do nosso canal, Rainha do Universo, previsões de 8 a 10, é isso mesmo? 8 a 10 de novembro, fim de semana, sexta, sábado e domingo. Ó, já quero agradecer a vocês o carinho, já quero agradecer a vocês todo esse amor, toda essa dedicação que vocês têm para comigo. É recíproco. I love you, I love you, I love you. O Pai do Céu abençoe vocês grande e poderosamente, e que o final de semana de vocês seja um final de semana abençoado, com muita coisa boa, com muita energia boa, com muitas alegrias, com muitas realizações. Esse é meu desejo de verdade, lá do fundo do coração, fundo útero, para vocês. Tá bom? Então vamos lá? Gente, ó, vai começar a semana. Já marcou a sua consulta comigo? Que tá na promoção? Ainda não? Gente, que tá esperando o quê? Oportunidade igual essa é difícil, hein? Então tô aguardando você entrar em contato com a minha equipe pra estar te atendendo, tá? Trabalho espiritual, Zuri, você faz? Claro que eu faço. Gente, cada resultado dos trabalhos espirituais, e aí os clientes me autorizam a divulgar. E aí a gente divulga, e é cada coisa mais linda que a outra. Quem já passou por mim sabe como é que funciona isso aí. Depoimentos lindos dos trabalhos espirituais, das consultas, que beleza. Vamos lá então! Zuri e os mistérios do além. Caraca, gente! Tem conto novo lá! Tá esperando o quê? Ai, 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 hein? Vai lá, se inscreve nesse novo... Nosso novo canal, Zuri e os mistérios do além. Porque é história, gente, real, espiritualmente falando. Vem comigo! Final de semana, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana! Olha só! Aqui tem uma energia boa. Parece que alguns de vocês estão carentes aí, mas que neste fim de semana, provavelmente, vai sair, vai ser convidado a sair, vai ser convidado a... A participar de algum tipo de reunião, algum tipo de, né, de festa, de comemoração. Então, eu vejo vocês aí, né, um fim de semana mais tranquilo. De repente, vocês aí estavam com uma vibe triste, desanimadora, e nada como um fim de semana entre pessoas, entre, né, famílias, família, amigos, que realmente faz a diferença. Aqui parece que você está esperando uma resposta. Só que, que eu vejo você esperando essa resposta, sabe? Você está na expectativa? Está. Só que tem que mudar alguma coisinha aí, nesse seu comportamento de espera. Eu não sei bem dizer o que é, não. Mas, possivelmente, está faltando atitude. Eu acho que, assim, um pouquinho de atitude nessa sua espera pode fazer a diferença, pode fazer que as coisas ocorram com mais rapidez. Então, a sua atitude vai ser, hoje aí, nesse fim de semana, vai ser a sua arma aí, né, pra ganhar essa batalha, pra ganhar esse enredo aí. Aqui também está falando que vocês... Eu vejo o dinheiro chegando, tá? O dinheiro vai entrar aqui, pra alguns de vocês. Só que eu vejo aqui alguém querendo bancar o esperto em cima de um dinheiro de vocês. E é isso que me preocupa. Sabe? Por exemplo, você conta pra pessoa, Ih, eu tenho dinheiro pra receber. Aí a pessoa já mancomuna lá. Não vou bem pedir um dinheiro emprestado. Você nem recebeu ainda. Mas a pessoa já está lá. Vou bem pedir um dinheiro emprestado pra essa pessoa. Não sei o quê. E detalhe que se você falar não, dá um enredo danado também, né? Aqui está falando que essa pessoa que vai te pedir um dinheiro, possivelmente vai deixar você no banco. Então, eu vejo o dinheiro entrando e vejo você tendo a possibilidade de perder esse dinheiro, sim. Tá? Infelizmente. Então, muito cuidado aí nesse fim de semana, né, em específico. Isso não quer dizer que essa energia não vai mudar. Mas nesse fim de semana, muito cuidadinho com essa situação aí. Ah, eu vou receber hoje. Aí, pá, pá. Fulano vai receber, o fulano vai receber. Vou pegar o dinheiro dele. Sabe? Quer dizer, já coloca um olho grande em cima do teu dinheiro. Porque o seu dinheiro nem fermenta. O seu dinheiro nem multiplica. O seu dinheiro não dá nem pra pagar as tuas contas. Porque já tem gente de olho, já. Vitória pra vocês, né, em algum tipo de... Pode ser assinatura de contrato. Pode ser você firmando um contrato de trabalho aqui, de parceria. No casamento, nos relacionamentos, decisões e atitudes terão que ser tomadas dentro desse relacionamento pra melhorar. O que seria isso? Sei lá, mais respeito, mais cumplicidade, conversa franca. Um tarô aqui, vamos ver. Então, eu vejo que vocês estão voltados para uma situação no momento. Uma situação que exige sua atenção, tá? Resolve isso realmente, até porque tem coisas esperando por você. Então, resolve isso, né, de forma mais acelerada. Porque tem coisas aí dependendo do seu aval, né, dos seus movimentos. Porque se você ficar protelando, ficar aí, né, demorando pra resolver, aí quando você passar por outra situação, de repente não vai resolver da forma que você espera. Touro! Ô, taurino! Taurino! Então, olha só. Aqui eu vejo uma energia, presta atenção, uma energia de tristeza, afastamento, alguns de vocês aí, né, com a dor de cotovelo danada, né, ainda, sabe, tentando entender por que tudo isso, por que tudo aquilo, mas vida tem que seguir, você não pode ficar do jeito que você tá, você tem suas coisas, você tem os outros campos aí da sua vida pra resolver, né, tem família, tem trabalho, tem compromissos, só que se você parar nessa vibe aqui, de ficar nessa tristeza pensando, pensando, você vai gastar aí o tempo de semana toda, não vai adiantar nada, e vai deixar coisas pendentes aí, e isso pode se enrolar, pode se multiplicar, quando você acordar já era, muita gente aí deprimida, muita gente aí, sabe, chorosa, depressiva, por conta das situações aí, os últimos acontecimentos, mas é que fala, né, tá bem enrolado, vai mudar, você vai ter que fechar esse ciclo, você vai ter que fechar essa história, porque isso aqui não vai realmente, sabe, assim, esse não é o momento pra você tentar resolver isso, porque isso requer sabedoria, e enquanto você tá travada nessa tristeza, de situações que aconteceram com você, aí ó, a teimosia, parece que você, e é porque eu quero, eu quero que isso se resolve agora, eu tenho que resolver isso, uma tristeza que, caraca, você não vai resolver conseguir fazer nada direito desse jeito, faz o seguinte, deixa isso de molho lá, deixa tirar o encardimento lá numa água de sabão em pó com água sanitária, vai resolver suas outras coisas, dá esse tempo disso se limpar, pra depois você voltar, tá, vai resolver suas outras coisas, eu, hein, você tá dando muita importância um assunto aí, que não, 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 ah, Zuri, é meu casamento, é a vida do, é meus filhos, Zuri, são maiores, primeiro resolve suas questões, depois você vai tentar ajudar aí da forma que você puder, sem se desgastar, e é isso mesmo, a mania que você tem de querer pegar tudo pra si, de resolver tudo, problema dos outros, e na hora de resolver o seu, você não sabe resolver? Não tem atitude, não tem força? E fica se prendendo aí, as situações aí de terceiros, ou relacionadas a terceiros, se você tá num embaraço aí, né, tá passando por um momento ruim, caramba, permanecer sentado, chorando, vai resolver, se for resolver, você me conta, porque então não vou, eu vou, quando alguma coisa me vier, que for me fazer mal, eu vou sentar e vou chorar, pra ver se se resolve sozinha, se isso aí é uma saída, se for, eu opto por essa saída, não mais, gente, vai, tem muita coisa pra você resolver, ah, mas é problema com meu filho, é problema com minha filha, é problema com meu marido, peraí, problema com teu marido, acelera esse processo de resolução aí, pra você resolver sua vida, bota o cavalo pra andar, tô, é gêmeos? Geminiano, Geminiana, 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 aqui me deu uma energia de desbloqueio, você vai ser desbloqueada em rede social aí, tá? Provavelmente a pessoa tentando uma aproximação com você, vocês podem ter uma aproximação no fim de semana, tem um desbloqueio em redes sociais, só te falo uma coisa, o que que te levou aí, o que que levou esse relacionamento a esse estágio de bloqueio, de afastamento? Você não pode fazer vista grossa pra isso não, ah, voltou, tá tudo bem, tá nada, né, tenta ver realmente aí, gente, por que que aconteceu isso tudo, qual foi o motivo, o que que levou essa pessoa a me bloquear, o por que que a gente brigou? Isso tudo tem que ser avaliado, que às vezes a pessoa, né, volta com o relacionamento, Ai, voltamos, peraí, e aquele probleminha, você tem que resolver, porque senão vai se repetir tudo de novo, tá? A carta do dinheiro aí, chega alguma coisa com muita dificuldade, tá? Com muita insistência, chegou alguma coisinha aí pra você, porque você tem gastado bastante, de repente, por uma necessidade, não tô aqui querendo te apontar por isso, aí, aqui chega alguma coisa relacionada a dinheiro, sim, Mas é com o seu esforço, tá? Tem que se esforçar pra esse dinheiro tá chegando, não adianta que não vai cair do céu pra você não, então faz a sua parte aí, tem dinheiro, tem oportunidade, de repente, alguma coisa aparecendo aí, é de última hora, te trazendo dinheiro e vai, é onde eu tô falando, outra coisa também, para de ficar acreditando em pessoas que contam historinha triste, você tá sendo muito otáriozinho, me perdoe a expressão, A pessoa te conta uma história triste, você tá vendo, nossa, você se compadece, tá? E a história não é assim, não. Então, é uma alerta pra você. Aqui você tá cega diante de pessoas, aqui veio a carta, a sua carta, né, com você com os olhos vendados, diante de algumas pessoas. A pessoa tá te contando uma história triste, e realmente aqui, da maneira que eu tô vendo aqui, é como se você fosse apunhalado por essa pessoa lá na frente. Aí é que tá. O pulo do gato aqui é esse, o recado é esse. Câncer. Cânceriano, cânceriano, tá bom, tá bom, tá bom, um dinheirinho que chega, né, pra você passar o seu fim de semana tranquilo. Tua vida financeira pode dar uma mudada muito radical, positivamente falando, aumentozinho de salário, dinheirinho que chega. Vai fazer o quê? Vai passear, fazer extravagância? Na realidade, gente, aproveita, mas é aquela história, com responsabilidade. Então, chega dinheiro aí, chega algumas mudanças positivas que vão permanecer. Então, vamos dizer, chegou uma promoção, vai permanecer. Chegou um aumento de salário, vai permanecer. Chegou alguma coisa pra você fazer, é uma coisa mais, sabe, mais longa, que você vai poder aproveitar automaticamente, você cria uma estabilidade financeira em cima dessa situação. Um amigo do passado vem te procurar, tá? Ou vem trazer notícias de alguém, ou esse amigo vai vir te procurar por algum motivo em específico. Não vejo que é fofoca, vejo uma necessidade desse amigo se aproximar. Carta do feitiço, ô lelê, você vai sair da dificuldade por conta, não foi feitiço que fizeram pra você, não. Aqui me parece que tem uma energia boa, né, de algum trabalho que foi feito, de alguma coisa que você fez, ou alguém fez pra você, que vai te trazer vitória diante de alguma dificuldade. Isso é bacana. Você sai aí como se fosse mágica de uma situação difícil. Ah, teu coração tá sangrando. Use, use. Te apunhalaram e você tá guardando isso. Isso aqui. Como é que as coisas novas chegam? Se você der lugar. Como é que você vai dar lugar com o coração cheio de... Cheio de hematomas. Cheio de lixo. Não fica. Júria, eu conheci uma pessoa tão boa, mas não tá dando certo. É claro, olha o teu coração. Júria, chegou uma oportunidade pra mim. Mas menina, parece que a coisa não flui. Olha o teu coração. Fica a dica. Leão. Leão, leão, leão. Hoje eu quero te dizer, leão, que você vai realizar um sonho. Leão, também eu vou te dizer que uma mensagem vai mudar o seu dia ou o seu fim de semana. Uma mensagem muito boa de algum pedido que você fez a espiritualidade, leão. E tá chegando aí pra você. Você tá no caminho certo. Depois de tanta presepada, né, leão? Alguma coisa chega pra você aí. Uma saída é uma solução. A parte da família. Eita, lelê, lasqueira. Deixa que tá quieto pra lá. Ah, meu Deus do céu. As conversas aí. Ah, porque o fulano me traiu. Eu lembro que o fulano me falou mal de mim. Você não esquece, né? Eu lembro. Não esqueço, não. E aí, o que que pode acontecer? Vai vir assuntos do passado. Aquela sujeira que tava debaixo do tapete pode vir aí à tona. Quer dizer, você descobrindo situações. Traição também tem mesmo. Casal aqui tem traição. Como é que você sabe que tem traição aqui? Você fica se perguntando. Será que essa pessoa tá do jeito que ela tá comigo? Me tratando de qualquer jeito. Por quê? Porque tem alguém. Nossa, tem alguém. E vai ter separação. E essa pessoa que entrou no pari agora é uma pessoa terrível, tá? É uma pessoa terrível de energia. E ela não vai jogar pra perder, não. Então segura tua onda aí que o negócio vai pegar fogo. Marca sua consulta comigo, porque você sabe que eu tô falando com você. Ó. E essa pessoa não é de bobeira, não. Inimigo é a autora. Olha só, o que você já fez pras pessoas, ajudou, auxiliou, isso vai ficar contabilizado. Não precisa você ficar falando assim, nossa, ajudei tanta gente. Ô, ô, para. Faz isso, não. Deixa. A espiritualidade tá vendo, a qualita vai vir na hora certa. Você não tem que contabilizar. Poxa, eu ajudei tanta gente. Ajudei aquela pessoa quando eu precisei, aquela pessoa não me ajudou. Aquela pessoa não te ajudou, mas você vai achar alguém aí na frente que vai te ajudar. Que vai fazer o papel que você fez pra outra pessoa. Então para de ficar falando isso. Isso atrasa até energeticamente um processo. Virgem! E aí chegou virgem no reino de Ravengar. Virgem chegou. O fim de semana chegou. Trazendo alguns obstáculos. E mas tem saída aí com aquela paquera no fim de semana. Tem saída com o amorzinho. Provavelmente vocês vão sair, vão se divertir. A pessoa te convida pra sair. Tal, tal, tal. Só pra não terminar em briga, né? Evita falar sobre coisas que já passou. Curte o momento. Energia de paz aqui. Aproveita esse momento aqui. Agora pra você que tá num... Entrando naquele gaiato de relacionamento de só ficar. Vai se lascar. Porque esse fim de semana, a pessoa que você tava só ficando. E que se afastou de você. Também não te dá satisfação que eu não tenho nada de compromisso com você. Você vai ver com outra, tá? Ou com outro, né? Quem sabe? Aqui... Eita, Lelê. Uma pessoa perigosa. Cai a máscara dessa pessoa esse fim de semana. É. E aí é o que eu falo. Se você não tem arma, não vai entrar na briga. Não vai entrar de mão. Não vai estar com uma pedra igual o Davi entrou, não, tá? Pra enfrentar a Golias e não com o alforges e uma pedrinha, não. Porque você não vai conseguir, não. Essa pessoa aqui, ela tá preparada. Essa pessoa é uma pessoa ruim. E pra você bater de frente com essa pessoa, você precisa estar bem espiritualmente. Porque essa pessoa tem um montão de artimanha espiritual. Então, olha só. Você vai saber. A máscara dessa pessoa vai cair. Mas não entra numa desprotegida, desprotegida diante dessa pessoa, não. Porque ela não é de brincadeira. E ela vai te derrubar se você continuar nessa... Ou, se prepara. Essa pessoa, ela veio pra te derrubar. Tá? Então, se prepare. Se arme espiritualmente. E espiritualmente, gente. Outra coisa aqui. Justiça em cima de um relacionamento onde você tá passando horrores. Relacionamento ruim demais. Relacionamento tóxico. Onde a pessoa te faz sentir o cocô do cavalo do bandido jogado em terra seca. Tem justiça em cima dessa pessoa aí. Essa pessoa pode ficar doente, pode sofrer um incidente, um acontecimento. Pode ser mandada embora do trabalho. Só pelo que ela tá fazendo com você. Tem colheita aí pra vocês, tá? Essa colheita aqui é de justiça. Essa colheita é de justiça. Entende o que eu falo? Vamos lá agora para a Libra. Oi, Libriano. Oi, Libriana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Libriano, Libriana. Aqui vem uma energia. Preste atenção. Uma energia de briga. Briga, fofoca por causa de rival. Briga por ciúme. Briga por causa de rival. Briga por causa dos outros. Briga no casal aí por causa do fulano, da cicrana. Assunto, filho do outro, filho da outra. Ex-mulher. Que farofa é essa aqui? Mas alguma coisa eu posso te garantir. O rival tá querendo entrar aí sem dó e sem piedade. Tem briga, tem discussão, tem interferência. Briga em família. Por causa disso, por causa daquilo. Tudo vai ser motivo de briga hoje. Vamos neutralizar essa energia aí. Pelo amor de Deus, você estava indo tão bem na fita. Mas aí ainda continua com a galera do bem aqui. Que tem aqui, que tá fazendo seus trabalhinhos, suas energias. Aí sim, aí vai. Só manter a sua ansiedade aí, né? Embaixa, pra espiritualidade trabalhar. Agora, você que tá nessa confusão aqui. Eu não tô vendo espiritualidade trabalhando pra você aqui, não. Acho que você deixou a Deus dará. Porque o negócio vai ficar feio esse fim de semana, sexta-feira. Então, vai ter uns acontecimentos bem... Marca a sua consulta comigo. Outra coisa aqui, ó. Eu tô vendo aqui decisões de casamento. Provavelmente alguém indo embora de casa. Ou você saindo, ou alguém indo embora de casa. Isso pro relacionamento que já tá assim, ó. Do jeito que eu falei. Com rival, com briga, com desrespeito, com toxicidade. É chato falar isso? É, mas é o que eu tenho pra vocês hoje. A carta do louco. Muitas das vezes, né? A gente acaba tomando decisões precipitadas. Depois vai se arrependendo. Mas a carta do louco, ela fala que é hora de realmente... É, você... O louco, gente. O que o louco simboliza? Ideias. Por mais mirabolantes, né? Loucas que sejam. As suas ideias podem te trazer um retorno muito grande. As suas decisões diante da sua loucura. Não de precipitação. Mas do fato de você pensar em fazer aquilo. Mesmo que ninguém pensasse em fazer uma situação igual a tua. Tá valendo. Entende? Às vezes você tem que agir como louco. Pra você se dar bem. Escorpião. Escorpião aqui. Lembra que... Atirar de passado, que eu quase tive um infarto aqui? Deu uma melhoradinha aqui. Mas a falsidade ainda continua aqui. Mas as coisas vão andar. Né? São 91 aí em cima. Quebra de demanda. Tem gente ainda no seu encalço. Mas as coisas estão fluindo. Você vai chamar a atenção. Parte do trabalho você aí, né? Sendo reconhecido. Reconhecida. Né? Você com brilho diferente. Tá lindo. Tá bonito. Escorpião. Né? Isso desperta inveja. Impressionante. Espiritualidade trazendo sorte aqui pra vocês. Uma notícia boa. Eu quero um negócio que eu tô esperando aqui. Vamos ver. Pra gente... Pra nós, Escorpião. Vamos ver se vem. Vem não. Vem não. Surpresa. Uma mulher vai te colocar no enrosco. Pode ser uma fofoca. Você falou uma coisa. Essa pessoa muda o teor da conversa. E passa de outra forma. E você vai ficar... Como é que essa pessoa foi capaz disso, gente? Eu não esperava essa pessoa, não. Pelo amor! Espera tudo. De todo mundo. Pelo amor de Deus. Quantas vezes você já quebrou a cara com os outros? Quantas vezes você não aprendeu ainda, não? Parar de ficar criando expectativa no ser humano. A realidade é essa. Aí você descobre que a pessoa é. Mas isso aqui vai mudar a sua vida? Não! Uma mulher pode te colocar num rosto danado. Eita, meu Deus do céu. Cheio. Carta da força, ó. Veio pra você. Veio pra mim. Nós somos fortes, poderosas. E a nossa força é que vai impor aí limite e respeito para com a gente. Vamos deixar aí, né? A galinha que caiu do caminhão aí. Desprevenida aí. Porque não se policiou em segurar. Tirar aqui, né? O nosso brilho. Tirar aqui a nossa força. Pelo amor de Deus. Nós somos fortes. Quem é essas pessoas? Quem são essas pessoas na fila do pão? De onde caiu essa galinha aí? De que caminhão? Então você não tem que dar importância pra isso. Você tem que dar importância, sim. Em restaurar as suas forças. Se manter em fortaleza. Pra qualquer coisa que vier, você tá pronto aí, né? Pra guerrear e ganhar. Porque você não tem a opção de perder, não. Sagita. Sagitariano, sagitariana. Sagitariano, sagitariana. Continua a energia boazinha aqui. No sentido de intuito. Tem alguém pensando muito em você. Você deve sonhar com essa pessoa. Essa pessoa automaticamente também tá pensando em você. Tá sendo aberta a conexão aí entre vocês dois, tá? Você pensa na pessoa. Sonhou com a pessoa. A pessoa também tá na mesma vibe aí. Tá? E isso pode gerar um bom resultado. Pode-se ter um bom resultado aí nesse fim de semana. Deixa eu te falar uma coisa. Aí, Ah, coitada da fulana. Fizeram isso com ela. Aí você fica sabendo. Oh, meu Deus, coitada. Coitada nada. Essa pessoa tava merecendo. Não seja advogada do diabo, não. Porque essa pessoa aprontou. Você pode ter certeza que essa pessoa vai estar passando por isso. Porque tem um porém. Então, não toma a defesa, não. Fica na tua. Fica neutra. É só. É mesmo. Poxa, vou orar. Essa pessoa sair disso. Mas essa pessoa, ela tá pagando um débito. Mesmo que seja aí no crédito. Parcelado. Mas essa pessoa tá pagando, tá? Ai, meu Deus. Essa pessoa que é homem tá passando por essa dificuldade. Meu Deus. Oh, Jesus, não dei. Opa. Opa. Essa pessoa não é santa, não. Ah, Júlio, meu filho. Coitado. Mas o que que sua filha andou fazendo? O que que a tua filha andou fazendo? Você sabe de todas as atitudes. É claro que você vai estar ali pra ajudar. Mas para de questionar Deus o porquê cada uma dessas pessoas que aprontaram em algum momento estão passando por isso. Então, não fica comprando briga aí. Seja advogado de diabo. Não. Porque cada um tem que passar pra aprender algum tipo de lição. Ok? E outra coisa. Para de ficar esperando as coisas acontecerem. Faça acontecer. Nada vai cair do céu pra você. Vai chegar o momento que você vai poder relaxar. Só não é agora. Faz acontecer. Não para não. Ai, graças a Deus. Trabalho finalizado. Tô com o dinheirinho na conta. Ou... Não para não. Esse dinheirinho acaba. Então, vai ter ideias aí, né? Para maiores ganhos. Para maiores situações resolvidas aí ao redor de você. Caprica. Oi, Caprica. Vou tomar uma água que meus rins agradecem. Viu? Eles agradecem mesmo. Capricorniano. Capricorniano. Que indecisão do caramba. Eu não queria estar no seu lugar, não. Eita, que lelê, hein? Eu só tô com medo de você tomar uma decisão errada aí. Peça orientação à espiritualidade. Peça pra Deus te dar um sinal. Peça pra espiritualidade tomar um sinal de tomar essa decisão aí. Eu tô vendo gente aqui que tá deixando de viver a própria vida pra poder viver em função de outra pessoa. Como se você fosse obrigada. Nossa. Roubo de energia, tem. Esse casamento aqui, ele precisa de uns ajustezinhos, tá? Esse relacionamento precisa. Surpreenda a pessoa amada esse fim de semana. Faz alguma coisa diferente. Faz com que essa pessoa fale, nossa, eu não esperava por isso. Surpreenda porque às vezes você mesmo pode fazer uma diferença e tá fazendo um jogo duro aí pra não fazer. Ou não se atentou, não. Se liga. Precisa fazer alguma coisa aí pro teu casamento melhorar. Às vezes uma coisinha ou outra, uma surpresa. Sabe? Você surpreender a pessoa amada. Dizer pra pessoa amada o que sente. Porque isso vai ficar no esquecimento, gente. Casamento é complicado. Você tem que fazer por onde aí, manter ele no nível. Outra coisa aqui também. Aqui fala sobre espiritualidade e espiritualidade maior, espiritualidade menor. Você precisa se decidir. Você precisa cuidar da sua espiritualidade. Você não precisa se afundar num barracão, não. Não é assim, não. Começa a procurar pessoas sérias pra você começar a entender a sua espiritualidade. O que é que a espiritualidade quer de você. Pode entrar em contato comigo. Eu me renomo uma pessoa séria? Claro que sim. É óbvio. Senão eu nem estaria aqui. Eu não teria a proporção. Porque Deus me deu essa oportunidade. Eu sou muito grata a Deus e o privilégio de poder orientar, ajudar pessoas com orientações, trabalhos espirituais, autoajuda. Então, gente, você vai ter que se decidir aí. Cuidado pra você não fazer uma besteira e se enterrar em algum lugar que não é pra se enterrar, tá? Vamos lá. Então, aqui tá falando marcação de território. Olha, as pessoas têm que saber que elas têm que te respeitar. No seu campo, a sua presença, a sua escolha, as suas opções. As pessoas têm que te respeitar. A partir do momento que pessoas que estão perto de você não respeitam as suas ideias, suas atitudes, não têm que estar perto de você. Pronto, falei. Isso serve pra todo mundo que te rodeia, viu? Aquário. Aquariana, aquariana. Aquariana, aquariana. Tem cirurgia aí, tá? Alguma coisa sobre a área da saúde, cirurgia, algum procedimento, tá? mais evasivo, invasivo. Aqui fala de cirurgia, a área da saúde, um pouquinho aí realmente complicada, mas eu vejo aí, né? Não tô vendo nada de ruim pra acontecer. Eu tô vendo solução chegando através de procedimentos, cirurgia, de exames. Então, fica tranquilo, tranquila. Aqui tem corte em um casamento. Casamento pra aquariana e acabou. Vai ter divórcio. A pessoa já vai falar em divórcio. Na realidade, esse relacionamento já acabou. A pessoa vai pedir o divórcio, tá? E aí, realmente, tem essa situação. Mas eu vejo também você já se envolvendo com outra pessoa de repente. Então, vai tirar isso de letra. Aqui fala, né? Que também você vai saber que alguém se separou. E pra você vai cair como um manjar dos deuses. a separação de alguém aí. Você vai saber que a pessoa se separou e isso vai te trazer alegria. Quem que fica alegre com a separação do outro? Ah, aquela esposa que o marido saiu de casa pra se envolver com a qualquer, sabendo que ele era casado. Destruiu a família. Ah, Zuri, mas vamos lá. Você não tem a cabeça aberta, não? Não tem. A gente tem que saber. se a pessoa, a esposa era uma esposa bacana, uma esposa ali. Aí o marido fez isso, enganou, fez o que fez, deixou todas as responsabilidades. Gente, isso é bíblico. Casamento é sagrado. Não se mexe com o sagrado. Verdade vindo à tona aí também. Você vai ter que trabalhar com as verdadezinhas aí, viu, meu bem? É o que eu acho, é o que eu falo, imperador. É isso mesmo. Defina as suas metas, defina as suas responsabilidades, sem deixar que ninguém intervenha no seu raciocínio, na sua postura e nas suas decisões. Se você acha que é isso que você tem que fazer, você vai fazer isso, porque é isso que está no teu coração e você se pronunciou tipo, você mesmo. Eu vou fazer isso, porque isso é o certo pra mim e eu acho que assim vai dar certo. Então, você faz, faça, não deixa que ninguém te tire aí dessa linha de raciocínio. Peixes. Demorou, né, peixe? Mas chegou aqui. Ô, meu Deus do céu! Magiazinha pra peixe aqui devagar, mas essa magia é magia de fala, magia de palavras lançadas, de conjuro. Que você não vai passar de uma camisa, que você não vai ter nada, que você vai acontecer isso e isso com você. Tem essa energia aqui. E realmente isso aqui pode pegar se você não estiver aí. E pega, gente, se você não estiver preparado. Quem está preparado pra isso toda hora? Então, já começa a se cuidar com relação a isso que tem, essa magia. Parece que você teve um problema com alguém. Pode ser até alguém da tua família, tá? Gravidez aqui me deu gravidez de risco. De repente, por conta de algumas energias também. Parte do amor aqui, uma pessoa vai trazer uma notícia pra você. Ou você falando com alguém e esse alguém te fala alguma coisa meio que espiritual relacionada a esse relacionamento, a esse amor que você quer. a que fala que um acordo será feito. Esse acordo pode ser como alguém que te propõe um acordo pras coisas ficarem mais ou menos. Mas eu não tô sentindo firmeza aqui nesse acordo, nessa proposta. E com relação a uma pessoa que vai te auxiliar ou te dar um conselho, essa pessoa é realmente uma pessoa que pode te ajudar, tá? espiritualmente falando. Uma pessoa que sabe o que fala, sabe o que diz. Aqui a ansiedade está matando alguns de vocês aí. Depressão, insônia, excessos. Cuidado com a bebida em excesso aí, pelo amor de Deus. Isso no final vai trazer um resultado ruim, um feedback ruim. ansiedade, muita ansiedade aqui. Pessoas resolvendo tomar medicação por conta da ansiedade e vai viciar. Não gostei mesmo. Não gostei. Aqui fala também que se você for fazer reuniõezinhas aí de amigos um fim de semana, pra você tomar muito cuidado, porque dentro da tua casa ou no lugar que você se dispôs a reunir os amigos, ali dentro vai ser falado mal de você, tá? Só pra você saber. Olha só, presta muita atenção. Não é pra você viver no meio de gente ruim, de gente falsa. Pelo amor de Deus. Esteja no lugar onde você aceita os seus valores com os seus defeitos. Você acaba se juntando a pessoas que vivem fazendo crítica com relação a você. Isso não é saudável. Meus amores, um excelente fim de semana. Papai do céu abençoe com muita paz. Eu peço com muita luz, tá? Desejo o melhor dessa terra pra vocês, viu? Beijo! Deus abençoe. E aí, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.